Saudações transportadoras, Léo Doca na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na TV Transporta Brasil. E chegou o momento de fazermos um balanço da FENATRAN e vamos mostrar para vocês o que a Scania trouxe de novidade, quais foram os destaques. A FENATRAN acabou, mas a nossa cobertura ainda não. Você continua aqui curtindo com a gente esse conteúdo, eu espero que você goste. Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever aqui e agora é só relaxar na cadeira e curtir o conteúdo que a gente preparou sobre a participação da Scania na FENATRAN 2022. Roda aí! Dizem que Scania é paixão. E se você reparar bem nas estradas brasileiras, se você conversar com quem transporta o Brasil, vai descobrir que é verdade. Mas não é uma paixão cega e sem rumo. É uma paixão pelo que se faz, pelo transporte, pelo orgulho de movimentar as riquezas que o Brasil tanto precisa. A bordo de caminhões que tratam bem o motorista, que ajudam na rentabilidade das empresas, que enchem os olhos de quem está por perto e ainda, de quebra, ajudam a cuidar melhor do nosso mundo. Na FENATRAN, que foi o grande palco de 2022 para o transporte brasileiro, a Scania se apresentou com roupa de gala. Foi protagonista. Trouxe para a realidade brasileira a plataforma Super, que acabou de ser lançada na Europa. Super? Sim! E não é exagero, viu? Com o novo projeto do motor 13 litros e diversos sistemas feitos para economizar o diesel, fazer melhor a queima e emitir o mínimo de poluição possível, a Scania criou o estado da arte dos motores a diesel, como um Michelangelo dando forma às suas obras mais primas. Ciente da reta final da era do diesel no mundo, um combustível fóssil não renovável que tem data para acabar, a empresa trabalhou em um esforço sem precedentes em um motor a diesel, com alta pressão de injeção de combustível, sistema duplo de redução catalítica, bloco reforçado, comando duplo de válvulas e até um sistema para pescar melhor o diesel no tanque, para não desperdiçar nenhuma gotinha sequer. Os caminhões da linha Super chegaram com 8% de redução no consumo de diesel, graças ao seu motor revolucionário e graças também às novas caixas de transmissão automatizadas, que ajudam na economia, fazendo as trocas com mais rapidez, não deixando a energia do caminhão ser desperdiçada e trazendo precisão e conforto para as viagens. E tem força bruta nessa paixão, com a apresentação do novo eixo traseiro reforçado, super dimensionado para aguentar os trancos da vida. E quem é Super sabe, a Scania não mediu esforços nem recursos para recriar esse caminhão no Brasil e oferecer um produto para transportador nenhum botar defeito. Além do Super, a linha PGR Euro 6 e o grande e poderoso V8 também protagonizaram este palco. Sim, o V8, que pode não ser Super, mas é hiper, é superlativo. O Scania V8 770S é o caminhão produzido em série mais potente do mundo e está sendo fabricado ali, no caminho do mar, na moderna fábrica de São Bernardo do Campo. Do campo? Sim, do agro, da indústria, do transporte do dia a dia, da vida em movimento. Um movimento que traz serviços conectados e internet das coisas madurinhos para usar no caminhão. Que não dobra mais a esquina e ganha o mundo. O mundo é que o ganha. Com a conexão, a paixão Scania corre pela via digital, transportando dados preciosos para os donos do caminhão, para quem olha a operação, com serviço inteligente, economizando dinheiro para muita gente. E ainda tem o intervalo de troca de óleo, que eu vou explicar para não ter embrólio. Com o Scania Super na mão, o transportador não perde tempo não, e economiza nas paradas para fazer mais viagens faturadas. Porque o intervalo de manutenção dobrou, graças ao novo sistema que se criou. E ainda usa menos lubrificante, ajudando a natureza no mesmo instante. É, depois de uma pandemia, depois de homenagear os heróis da estrada, a Scania apiou montaria e fez 65 anos de Brasil sem se esquecer de nada. E chegou a Fenatran de 2022, mostrando tudo e não deixando nada para depois. Acabou a Fenatran. Espero que você tenha curtido esse vídeo sobre a Scania. Espero que você tenha se deliciado com os nossos conteúdos na nossa cobertura especial. E é claro que você sabe que nós sempre estaremos aqui na TV Transporta Brasil, no site Transporta Brasil, para que você fique sabendo sobre tudo o que rola no setor de caminhões, no setor de ônibus, tudo o que movimenta a vida da gente. Valeu demais e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí